E aí pessoal, tudo tranquilo? Então, dando continuidade a nossa série de vídeos sobre o i3wm, hoje eu quero falar sobre uma coisa que me incomoda demais na configuração padrão. A configuração padrão a que eu me refiro é aquela que é gerada pelo script i3.configwizard que é executado automaticamente quando você inicia o i3 pela primeira vez e ainda não tem uma configuração pessoal aqui em .config i3.config. Então, quando isso acontece de você não ter a configuração ainda e você iniciar o i3wm pela primeira vez, o i3.configwizard é executado e ele gera uma configuração para a gente. Mas veja bem, eu já fiz algumas alterações aqui para não me perder na condução nesse vídeo, mas essa configuração é basicamente a mesma que é gerada pelo wizard, ok? Então, vamos abrir aqui com o nano. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais fácil de vocês lerem no vídeo. Bom, então está aqui, esse arquivo foi auto gerado pelo i3.configwizard, ok? As mudanças que eu fiz foram comentadas e os problemas que eu tenho com essa configuração dizem respeito aos problemas que os novos utilizadores possam vir a ter não só para decorar atalhos, mas também pela possibilidade deles se acostumarem com certos atalhos que vêm pré-configurados aqui, que podem gerar maus hábitos ou dar a impressão de que o i3 é muito complicado, tem teclas demais para você decorar ou ainda que o i3 não é tão ergonômico assim. Então, esse tipo de problema eu abordei aqui através de três comentários basicamente, desnecessário ou então duplicado ou ainda que não faz sentido, tá? Algo que simplesmente não faz sentido. E eu vou percorrer aqui com vocês essa configuração basicamente a original e vou apontando as configurações de que eu estou falando. Então, vamos lá. Vou descendo aqui, essa aqui não interessa para a gente. Olha aqui, ó, confusão. Esse é um tipo de coisa muito comum. Esse atalho que vem aqui indicado, ele vem assim, ó, descomentado. Eu comentei para poder utilizar a minha sugestão para vocês, né? Ou o que eu acredito que seja mais interessante e aí vocês decidem. Eu detesto quando alguém vem impondo regras na forma que a gente utiliza o nosso computador, mas essas sugestões visam facilitar a sua vida. Se você achar que vale a pena, beleza. Se você não gostar, se você preferir o original, vai em frente também. Mas, enfim, o que essa configuração faz? Vou descomentar aqui. Floating Modifier Mod. Basicamente, o que nós estamos definindo aqui é qual a tecla que será pressionada para você poder mover janelas segurando essa tecla e arrastando com o mouse. Em tudo quanto é gerenciador de janela, que eu conheço pelo menos, o OpenBox, o XFCE e outros tantos da linha Nugnome, para fazer esse tipo de coisa, você pressiona a tecla Alt. Mas ele associa aqui ao Mod4. Se você observar aqui, essa variável Mod, lá em cima foi atribuída, recebeu o valor Mod4. Mas a tecla que a gente normalmente utiliza para isso em outros gerenciadores é a Mod1. Então, isso causa confusão, porque intuitivamente... Deixa eu colocar essa janela aqui, flutuante, por padrão é SuperShift Espaço. E eu utilizaria o Alt para fazer isso daqui, para mover a janela. Em qualquer gerenciador de janelas. Mas, o que acontece é que no I3, ele vem configurado por padrão para ser a tecla Super, ou a tecla que você associou ao Mod, a variável Mod, naquele menuzinho inicial, onde você escolhe a tecla. Então, quando você escolhe utilizar a tecla modificadora Super, o que acontece é que você vai ter que fazer essa operação utilizando a tecla Super. E até você se tocar, você vai cometer um monte de erros, né? E não faz o menor sentido. Até para quem utiliza mais de um gerenciador de janelas, é muito mais interessante a gente ter o Floating Modifier associado ao Alt, né? Que é Mod1. Por isso que eu fiz essa alteração aqui. Aqui, ó. Trabalhoso. Isso daqui é uma coisa muito complicada também. Por padrão, você tem que teclar Super Shift Q para matar uma janela. Então, eu abri aqui uma janela, um programa. Se eu quiser matar, eu teclo Super Shift Q para fechar a janela. Não foi isso que eu teclei aqui. O que acontece é que eu já fiz a modificação que eu acho muito mais interessante. Para que a gente, para o simples ato de fechar uma janela, tem que apertar três teclas. Até o Alt F4, que é herdado lá do Windows e que os outros gerenciadores de janelas acompanham, é muito mais prático. Apesar de ser super distante, Alt do F4. Aqui, eu preferi modificar esse atalho para Super Q. No caso, o mod aqui é Super, né? Então, é Super Q. E isso mata a janela. Agora, eu aproveitei para seguir a linha. Já que eu fecho uma janela com o Super Q, eu posso encerrar a seção do I3 com algo parecido com Q de Quit, né? Então, eu troquei o Super Shift E pelo Super Shift Q. Eu tive que, mais adiante, comentar o local onde essa definição era feita, porque nós não podemos ter atalhos duplicados, correto? Mas, enfim, eu até trouxe para cá e aproveitei. Super Shift Q, que é mais trabalhoso, envolve três teclas, já vale a pena você pensar em algo que você não quer fazer por acidente, né? Então, Super Shift Q é o atalho para encerrar a seção do I3. Deixa eu clicar aqui no X. Legal. Só um detalhe é que eu não utilizo esse comando I3 Negbar e tal. Eu acho isso aqui horrível. Você é obrigado a usar o mouse para clicar na opção de sair. Você teria que ter uma opção para fazer isso pelo teclado, né? Então, eu criei um scriptzinho, ou em outro vídeo eu mostro, para cuidar da saída, hibernação, suspensão do meu computador. Ok? Bom, beleza. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha aqui outro que causa confusão. Isso aqui, não sou só eu que reclamo, não. Eu acho que os gringos todos também reclamam disso. Aliás, qualquer usuário de VIN reclama disso, né? Porque no VI, no VIN, as teclas de movimentação são o H para ir para a esquerda, o J para baixo, o K para cima e o L para a direita. São teclas vizinhas, bem no centro do teclado. E isso tem tudo a ver com a proposta de ergonomia do VI. E eles tentaram seguir isso, só que mudaram completamente. Porque, por exemplo, o J, que era para ir para baixo, virou para a esquerda. O K, que era para ir para cima, virou para baixo. O L, que era para ir para a direita, virou para cima. E como no teclado americano, não no nosso, no teclado americano, logo depois do L, o que tem é o ponto e vírgula, eles associaram o ponto e vírgula para ir para a direita. Então, eles deslocaram do J, K, L, ponto e vírgula, no teclado americano. No nosso, seria J, K, L e C, cedilha. E isso também não faz o menor sentido. Mas, por que que eles optaram por essa sequência de teclas? Mesmo confundindo quem é o utilizador do VI. Porque eles utilizam a tecla Super H, ou o atalho Super H, para alternar, para alterar esse cursor aqui, lateralzinho, que vocês estão vendo, esse azul bem no cantinho aqui, esse é um cursor, tá? E ele indica onde que haverá o surgimento de um outro painel, de um outro container, numa outra janela. Então, quando eu dou o Super Enter aqui nessa situação, é aqui que está o cursor e aqui, então, a minha nova janela é aberta. Mas, se eu mudar isso aqui para baixo, depois eu mostro como eu mudei, repara, ó, o cursor agora está azulzinho aqui embaixo, se eu der o Super Enter para abrir no terminal, ele abre embaixo. Então, no I3, na configuração original do I3, essa seleção, esse posicionamento do cursor, é feito com dois atalhos, o Super V para você fazer, posicionar o cursor verticalmente, e o Super H para fazer horizontalmente. Nem lembro mais qual dos dois é, de fato, aqui o vertical horizontal, porque, na verdade, isso não importa, a gente tem um cursor, né? Então, lá embaixo, eu não utilizo mais, eu removi essa associação ao Super H e restaurei aqui a sequência de teclas utilizadas pelo VIN, né? Pelo VI, que é H, J, K, L, inclusive nas suas funções normais, H para a esquerda, J para baixo, K para cima, e L para a direita. Então, isso aqui restaura o modo de uso. Pessoalmente, eu não sou adepto dessas teclas de direção do VI aqui no I3. Eu prefiro que elas estejam disponíveis apenas no VI mesmo, tá? As setinhas do teclado, as teclas de direção, elas são muito simples também de utilizar. Não há nenhum esforço a mais para você utilizar essas teclas, até porque a finalidade que você dá a elas aqui no uso do I3 é para movimentar uma janela, para redimensionar uma janela, é para mandar uma janela para outro espaço de trabalho, ou para outro container. Então, não faz muito sentido a gente ficar pensando em H, J, K, L para manipular o I3, para operar o I3. Nesse caso, eu deixei para dar uma sugestão para quem prefere ainda assim utilizar essas teclas, o que eu respeito muito. Mas elas aparecem aqui duplicadas abaixo, Left, Down, Up e Right, para quem não quer utilizar as teclas. De qualquer forma, tem um outro problema que eu vejo no H, J, K, L. A gente que usa o I3 costuma procurar teclas para associar aos programas que a gente abre. Então, eu mesmo aqui no meu I3, tenho o Super H associado ao script que eu fiz para me dar informações sobre a configuração do I3, porque eu associei o H ao Help, né? Então, eu preciso dessa tecla, mas agora, assim, da forma que está, essa tecla fica presa com uma função de direção. Eu acho isso um desperdício. Mas aí vocês escolhem. Se não quiserem utilizar, é só chegar aqui, ó, e comentar como eu fiz, ok? Como eu estou fazendo. E ficar apenas com a opção, com as setas de direção. Mas isso aqui, de qualquer forma, como vem originalmente, não faz o menor sentido e causa muita confusão, principalmente entre os usuários avançados, não são os iniciantes, são os avançados que já têm o hábito de utilizar teclado para tudo, utilizando o VI ou o VIN, né? Ou similares, né? Bom, eu vou até deixar comentário, porque não é assim mesmo que eu uso. Eu acho um desperdício dessas teclas e prefiro ficar com o Super Teclas de Direção. Isso também já vem configurado por padrão. A mesma coisa, o Super Shift Teclas de Direção, o Super Shift Teclas do VIN, né? A gente também pode refazer essa configuração, restaurar, liberar o H para poder restaurar o uso dessas teclas conforme elas são utilizadas no VI. Mas, como eu digo, isso aqui para mim é duplicidade, é desnecessário. Está comendo quatro teclas que podem ser muito úteis na atribuição de atalhos para outros programas. Eu chamo isso de teclas nobres. Todas essas teclas de letras são teclas nobres, né? Você pode eventualmente associar coisas até pelo inicial do nome do programa, coisas desse tipo, né? Então, não convém deixar as teclas nobres presas com a operação do ambiente gráfico, né? Do seu gerenciador de janelas. O gerenciador de janelas tem que sair da sua frente, né? Bom, outro desperdício. Olha só aqui. Isso aqui que eu estava falando, ó. Originalmente, para você fazer alternar entre a divisão horizontal e vertical, você utiliza, vem na configuração, o Super H e o Super V. Duas teclas nobres. E para que eu preciso decorar duas teclas? Está vendo a questão de lembrar dos atalhos? Para que eu preciso lembrar de duas teclas para fazer algo que eu posso fazer com apenas um atalho e utilizando uma das características do I3 é que existem os comandos Toggle. Toggle significa alternar. Se está numa situação, passa para outra. Se está na outra, passa para uma. Então, eu peguei aqui a tecla Super, ponto e vírgula, que é semicolon, e atribuí ao comando Split Toggle. Ou seja, se tiver H, horizontal vira vertical. Se tiver vertical, vira horizontal. E aí, ó, Super, ponto e vírgula. Olha aqui, ó, que fácil. Eu não preciso lembrar de duas teclas e nem ficar me mexendo aqui entre o V e o H em duas posições distintas no teclado se eu posso fazer isso com o Super, ponto e vírgula. Ponto e vírgula já não é uma tecla nobre, é uma tecla que tem a ver com o controle. Então, tem tudo a ver com a operação do gerenciador de janelas. Isso é um desperdício e esse é o tipo de coisa que confunde os iniciantes. Ok? Mais uma sugestão aí para você. Confusão. De novo, confusão. O que você pensa em teclar quando você quer tornar uma janela, deixar uma janela em tela cheia? Você pensa na tecla F11. Quase todos os outros gerenciadores de janela associam F11 à tela cheia. A maioria dos programas tem o F11 implementado para deixar aquele programa em tela cheia. Mas aqui, a gente está falando de programas diversos, em terminais, em programas que podem não ter isso implementado. O importante é que você pode deixar uma janela, um container selecionado do I3 em tela cheia. Como você não pode usar diretamente o F11, porque pode conflitar com outros programas, o que você faz é associar o Super F11. Mas, originalmente, é Super F. Até você sacar que F é de full screen, quando você já tem a memória muscular de buscar o F11, é muito complicado. Isso dificulta. E, ainda, a mudança permite que você mantenha uma unidade de trabalho com eventuais outros gerenciadores de janelas que você utilize ainda no seu sistema. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o Open Box e tenho o I3. O Open Box e o I3 têm, basicamente, os mesmos atalhos agora. Entendeu? Então, aqui, Super F11, coloca o container em tela cheia. Deixa eu demonstrar isso. Olha só, abri aqui, Super F11, tela cheia, certo? E não é o F11 do terminal. Eu estou agora apertando só F11. Esse é o F11 do terminal do XFCE. Mas, alguns terminais não têm isso implementado. Então, o Super F11 serve para essas situações. seguindo aqui, deixa eu fechar, Super Q. Agora, é Super Q que fecha. Outro desperdício, olha só. Três teclas, S, W e E, utilizadas para quê? Para mudar o layout. Como assim mudar o layout? Eu vou abrir aqui, mais um. Digamos que eu esteja, assim, com o layout lado a lado, que é o split, né? E, no caso, é o split, se eu não me engano, esse aqui, que é o split vertical. Porque eu já não preciso mais me preocupar com o vertical e horizontal aqui, eu já esqueço. Mas, enfim, eu estou aqui no split vertical e eu alterno, por exemplo, para o split horizontal ou, então, para staked. Repara que os títulos ficaram um embaixo do outro, né? Ou, então, para tabulado, né? Para tabed ou em abas, ok? E eu preciso de três teclas para isso. Na verdade, não preciso. Porque eu posso fazer um toggle. Olha aqui, mais uma vez, o comando toggle. Que permite que a gente percorra todas as opções possíveis de layout, olha aqui, all. Com essa opção aqui, all. Então, layout, toggle, all. E para que eu vou usar três teclas nobres? S, W, E. Está vendo que o E está aqui também, né? Super E. Aí o Super E é para você alternar entre vertical e horizontal. Aí o que acontece? O Super Shift E, originalmente, é para sair. Imagina se você se confunde e esbarra no Shift ali, né? Super Shift E e Super E é muito parecido. E tem funções totalmente diferentes. Isso dificulta o aprendizado do gerenciador de janelas. Então, o que eu faço no meu é atribuir isso ao atalho Super Shift Interrogação, que é Question. Eu preciso do Shift para usar a tecla de interrogação aqui. Isso aqui é obrigatório. Então, com esse atalho, eu resumo todo esse conjunto de atalhos a um único atalho. Porque isso faz tudo o que eu preciso. Então, vou usar apenas o Super Shift Interrogação. Olha aqui, estou alternando entre todos os layouts possíveis com uma única tecla. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Tem um colega nosso lá do grupo do Curso Gnu, que é o Mulin, que hoje estava comentando, né? Que ele prefere trabalhar e o Creteu, o professor Creteu, também prefere, se eu não me engano, trabalhar com as janelas em tela cheia. Que, na verdade, não é bem a tela cheia, mas ocupando toda a área do display, do monitor, né? E quando abre outros programas, ele prefere que isso seja feito em abas. Então, eu aqui abri, ó, está abrindo lateralmente, tá? Estou abrindo aqui, dividindo a tela. Eles não gostam de dividir a tela. Eles gostam que quando o programa for aberto, ele já abra aqui assim, em outra aba. Repara, ó, são duas abas. Veja lá em cima o azul, né? São as abas que eu estou mudando aqui. É muito interessante, inclusive, para notebooks com telas muito pequenas, né? Aqui, no meu caso, 32 polegadas, eu quero mais eu dividir. Agora, no caso de um notebook, é perfeitamente compreensível que você queira, que você prefira o layout em abas. E você pode predefinir isso. O que ele fazia? Ele abria uma janela, depois ele tinha que dar o Super W, aqui, ó, Layout Tablet, para abrir uma segunda janela e ele já entrar como uma nova aba. Com esse simples comando, Workspace Layout, isso vira padrão. Então, é claro que eu, aqui, no caso, ainda não recarreguei essa configuração, tá? Eu vou fazer o Super Shift R. Agora, quando eu abro aqui, eu vou para outro espaço de trabalho, porque eu já estou no layout em abas, né? Mas vamos para o espaço de trabalho 2. Aí, eu vou abrir um terminal, abrir outro, abrir outro, abrir outro, e eles estão em abas, certo? Estão em abas diferentes. Isso já vira padrão. Aí, tudo que você abrir no seu espaço de trabalho, já será aberto com o layout em abas. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa falar com vocês, antes do maior dos desperdícios que eu vejo aqui nessa configuração. Eu acredito que não, acho que é só mesmo esse caso agora. Aqui, ó, eu comentei o Super Shift E, tá vendo? Então, para fechar essa, essa, a sessão do E3 com o Super Shift Key, tá? Então, eu comentei essa configuração original. Esse é o maior dos desperdícios para mim. Na verdade, eu entendo que isso daqui é uma demonstração de que você pode criar os chamados atalhos modais. Ou seja, você utiliza um atalho para entrar em um outro modo de operação, e aí, neste modo de operação, você pode utilizar teclas, inclusive, que já foram utilizadas em outros locais, em outros pontos aqui da configuração, mas que nesse contexto, neste modo de operação, possuem outro significado, vão realizar outra ação. Então, o modo resize, para mim, é basicamente isso. Mas, não faz sentido, para mim, ter que entrar no modo diferente, ou seja, Super R, aí, eu uso as setas para redimensionar, enfim, e depois ter que teclar ESC para sair desse modo de redimensionamento. Para mim, basta isso. Olha aqui, ó. Eu escolhi o Super Control, tá? Mas, você pode escolher o que você achar melhor, mas, veja. Super Control, direita, esquerda, para cima e para baixo, e os mesmos comandos usados aqui. Então, ó, veja só que prático. Deixa eu alternar aqui, assim. Eu vou fechar, inclusive, esse camarada aqui, para ficar só dois. Então, veja, ó. Super Control. Esquerda e direita, eu redimensiono. Eu não preciso entrar em outro modo. Aí, eu venho para cá. Ah, eu quero menor. Aí, eu vou para lá, quero maior. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Opa. Eu vou abrir aqui uma outra janelinha, tá? Um outro terminal. Aí, ó. Vou lá nesse terminal, Super Control, ó. Para cima e para baixo. Para esquerda e direita. Tá certo? É muito mais prático. Eu não preciso entrar em um outro modo. Então, é desse tipo de problema que eu falo. E que pode causar mais confusão do que ajudar um iniciante. Porque, exatamente, esse monte de teclas desnecessárias, que dão, e até confusas, né? Que dão essa impressão de que é difícil trabalhar com o E3, de que tem tecla demais para decorar. Não tem tanta tecla para decorar. O problema é o exemplo, tá? Sem falar que eles fazem isso de uma forma muito bagunçada. Eles vão colocando aqui no wizard dele, no assistente, né? As coisas de uma forma completamente louca, né? Lembrou de falar tal coisa, eles vêm aqui e incluem uma configuração. Lembrou de falar outra coisa, eles vão e incluem uma configuração. Não há uma separação do que cada parte do arquivo de configuração vai cuidar. Então, fica muito difícil, inclusive, utilizar o próprio arquivo de configuração original para entender. Bom, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. De um snippet que eu tenho lá no GitLab, mostrando a minha configuração atual. Não é para copiar, não vai funcionar no de vocês. Vocês não têm os meus scripts, vocês não têm as dependências dos meus scripts. Vocês não usam os mesmos programas que eu. Mas vocês vão ver o que pode ser feito, de fato, com a configuração do i3. Inclusive, vocês vão ver a forma que eu organizo esse arquivo. Vocês vão ver que faz todo sentido no mundo. Definição de variáveis, definição de atalhos. Tudo separadinho, bonitinho. Bom, eu agradeço muito vocês estarem assistindo aqui mais esse vídeo da série sobre o i3. Espero que vocês tenham curtido. Espero que eu tenha conseguido passar o que eu realmente quero passar. Que é a necessidade de a gente estudar o arquivo de configuração e começar a fazer certas otimizações nele. para poder tirar essa ideia de que é difícil, que é complicado, que vai ter muita tecla para liberar, tá certo? Então, a gente vai se falando por aí e um grande abraço.